Reavivados por sua palavra, o comentário que oferece a você uma síntese do capítulo de leitura da Bíblia para este dia. Apresentação, Pastor Valdeci Júnior. Olá meu amigo ouvinte, tudo bem com você? Hoje é um dia muito interessante no nosso projeto de leitura bíblica, sabia? Sabe por quê? É porque hoje é para a gente ler um livro inteirinho de uma vez. Sim, de acordo com a proposta do Reavivados por sua palavra, hoje é para a gente ler o livro de Obadias. Mas você não precisa se apavorar não, porque o livro de Obadias, meu irmão, ele tem apenas um capítulo. E é assim, Obadias mostra o destaque de que Deus exerce juízo com base em conceitos morais e age de acordo com esses conceitos. Então, quando você ler o livro de Obadias, vai ser bom para você ser relembrado com respeito à fidelidade de Deus para com as pessoas da aliança que já tinha sido feita com Abraão. Então, perceba que Obadias é uma ilustração bem viva do lance de que Deus daria uma bênção especial para todos os que abençoassem o povo hebreu. Mas, por outro lado, também tem aí o fato de que Deus deixou claro que quem amaldiçoasse o seu povo não sairia ileso. Não, só que o profeta Obadias aqui, ele estende a mensagem, assim, para todas as nações que viessem também no futuro a desprezar tanto o Senhor quanto a descendência do povo do Senhor. Se a gente hoje prega que Jesus voltará e voltará em breve, olha só como já era a pregação aí na mensagem de Obadias, que revela que o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Ou seja, um dia, e será breve, as antigas promessas, meu amigo, serão completamente cumpridas. E quando o povo de Deus tomar posse da herança que lhes está reservada, os que tiverem perseverado em Deus, com ele dominarão tudo. E então, você vai querer ficar do lado de fora dessa? Acho que não, né? Então, esteja reavivado hoje, lendo ainda hoje o livro de Obadias em oração, ok? Pedindo a Deus para que o Espírito Santo possa lhe ensinar muitas outras lições desse livro bíblico que é muito precioso. Você ouviu Reavivados por Sua Palavra, com o pastor Valdeci Júnior.